E aí pessoal, novamente aqui com uma dica de jogo grátis. Como de costume, em loja da Epic Games, toda quinta-feira a Epic dá um ou mais jogos e a semana, infelizmente, apenas um jogo. O Danjons 3, que vai estar grátis até o dia 12 de novembro, às 13 horas. Parece que teve uma mudança, antes era até meio-dia, agora até às 13 horas. E semana que vem, a partir do dia 12, como spoiler, The Tex-Zorcist. Exorcista em texto, sei lá que raio de jogo que é esse. Mas vamos conferir aí do que se trata aí o Danjons 3. O Danjons 3 aí parece que é um jogo clássico de calabouço aí, né? Normalmente custaria aí R$ 59,00 e vai estar grátis aí, como eu disse, até o dia 12 de novembro, à 1 da tarde. Desenvolvedor é Realm Forge Studios e a editora Calypso Media. Está disponível aí a partir de hoje na Epic Games, gratuitamente, é claro. Plataforma Windows. E o jogo está aqui marcado como estratégia, multi-jogador e um jogador. Vamos ver, tem algumas DLCs e vamos checar aqui quais são as especificações mínimas para rodar o jogo. É um Windows 7 de 64 bits, perdão. Um processador Intel Core de Core de 2,8 GHz, série 7900, é bem exigente. Ou AMD de 3,5 GHz, série FX 6000. Pede aí 4 GB de memória, vai ocupar 5 GB provavelmente no seu HD e o DirectX versão 11. Placa de vídeo aí, ele tem uma observação aqui. Não, é placa de vídeo mesmo aqui. AMD NVIDIA com no mínimo 1 GB de memória dedicada e com suporte a shader model 5.0. Ele coloca um parênteses aí, AMD Series, Series Radeon HD 7000, NVIDIA, série GeForce, GTX 600. Existe uma conta na Epic Games, isso é óbvio. E vamos procurar português, português, português. Não, não suporto aí nem texto em português do Brasil. Então é isso, pessoal. Só o Dungeons 3 por enquanto, por enquanto, não, por enquanto. E basta aí uma conta na Epic Games e clicar aqui no obter, vou deixar o link na descrição. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal para dar uma força. É isso aí, falou.